Que coisa, Carlinhos e Jesus, hein? Olha aí. Que coisa, hein? Quase 70 anos nas costas e não perde a fibra. É, são anos. São anos. Posso, menina, assim? Fala, não é, cara. Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo E chega a noite, sai correndo e vai estudar Não tem tempo de janta, não pode tomar banho nessas bandas Quase sempre faz talão Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo De noite sai correndo e vai estudar Não tem tempo de janta, não dá pra tomar banho nessas bandas Sempre, sempre faz talão Foi que eu resolvi montar com qualidade Um lavar rápido de gente lá no centro da cidade E ele resolve montar com qualidade Um lavar rápido de gente lá no centro da cidade E funcionou, funcionou, funcionou E funcionou, funcionou, funcionou E funcionou mais do que você imagina Quando vem a tarde o povo como se aglutina Volta das 18, fala, fila, até na China E que que lava os japoneses? Lá vão se estilhando Tem uma libanesa, agora vem o pernambucano Máquina é moderna, sistema americano Volta das 18, fala, fila, até na China Enquanto ela se esfrega o outro, o outro vai chorando E funcionou, funcionou, funcionou E funcionou E o bom desse sistema é o clima que ele cria Se o negro chega bocho, sai pleno de alegria Se a bosta chega triste, tá pronta pra outro dia E funcionou, funcionou, funcionou Eu sou a professora Mas foi pensando nesse povo que trabalha o dia De noite sai correndo pra estudar Não tem tempo de janta nem dá Pra tomar banho nessas plantas Sempre faz calor É fogão, é limão, tá com qualidade Um lava rápido de gente lá no centro da cidade E ele levou meu vontade com qualidade Mas foi? Um lava rápido de gente lá no centro da cidade Quer ver? E funcionou, funcionou E funcionou E funcionou E funcionou E funcionou Mas o que você imagina Quando vem a tarde o povo com você aglutina Volta das 18 Vila Fernandes de Niquiquilá O japonês Davos e filhão Tem uma libanesa agora foi o pernambucano Máquina é moderna, sistema americano Um lava tem escova no outro, o grande pano Enquanto ela se esfrega o outro, o outro vai chorando E funcionou E funcionou E funcionou E funcionou E o bom desse sistema é o clima que ele cria Se o negro sega a mão no chão sai pleno de alegria Se a moça chega triste sai pronta, pronto um dia E funcionou 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 E beleza, você já esteve aqui antes, vem? Pode ficar à vontade, nunca aconteceu nada. Já teve aqui a minha mãe, o Pelé, a Regina Duarte, um monte de gente. Pode ficar tranquila. Com sabonete é quatro, com shampoo é sete. Ludmilla, você bora em cor de terra? Zé, passa pretinho no dênis da Ludmilla. Quê a vontade, meu bem? E funciona, e funciona, e funciona, e funciona, e funciona. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. E funciona, e funciona, e funciona. Ei! E funciona, não. Ludmilla, tem que ter a saia bem. Eu quero que você me diga o nome de quatro meninas Tenho 10, Marinette, Rosinette e Orelina Eu quero que você me diga o nome de oito meninas Tenho 10, Marinette, Rosinette e Orelina Me diz que ele diz, fala, fale, agripina Eu quero que você me diga o nome de doze meninas Tenho 10, Marinette, Rosinette e Orelina Me diz que ele diz, fala, fale, agripina Amália, Rosália, José, Fosseverina Eu quero que você me diga o nome de 16 meninas Tenham o 10, Marinette, Rosinette e Odelina Bem-lhes que me diz Amália, Rosália, José, Fosseverina Ivete, Ludmila, Anitta, Walesca Dois Sabrina, nove anos, meia nuveza, uma surra por dia, bonitinha, indiferente. Mãe, por que sai fumaça do gelo, mamãe? E tome tapa, cotovelada, beliscão, mamãe, ui, 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 ui. Mamãe, sou eu, mamãe, olha, tem pé de macarrão, mamãe, ponta pé, soco no olho, cascudão. Oi, mamãe, mamãe, deixa eu perguntar, por que que índio não tem chulé, mamãe? Tome carasbana, grito, croque. Um dia, Sabrina se levanta mais cedo que eu o costumo, vai até a máquina de costura de sua mamãe e lá pega um dedal. Enche-o com água e nele coloca um caroço de pêssego, embrulha numa folha toda branca e enterra nos arredores de sua casa. Numa cova de 15 centímetros, rega bem, ela rega, rega, rega e vai para casa. Durante meses, Sabrina continua na obstinada linda de regar o local do plantio. Ela rega, rega. Passados uns seis meses, a pequena Sabrina vê que já rega um vegetal vigoroso. É quando fica um tempo sem ir ao local. Quando ela volta, olha para a árvore e não entende o que estava acontecendo. O que será isso? Vou em busca de mamãe, quem sabe ela me explica. Sua mamãe, Dona Zuleika, que lavava roupa, ouvindo o antigo sucesso do Roupa Nova. Dá-lhe uma surra rapidinha. É, vai, enxugando as mãos no avental. Quando lá chega, Dona Zuleika olha para o vegetal e tem um súbito desmaio. Em segundos, volta a si e fica olhando, gostando a crer no que via. Uma árvore carregada de latas de pêssego em cauda. No rótulo, claramente se lia. Pêssego em cauda, Santa Sabrina. Daba-o... Obrigada.